A CMTU vai iniciar o cadastramento para ambulantes trabalharem no Lago Igapó 2 durante o Londrina Natal. A novidade é que desta vez a escolha será feita por sorteio. Silvano Brito tem mais informações. A princípio são 26 vagas para ambulantes que vão trabalhar no Londrina Natal, ali no Lago 2. Esse cadastramento que vai ser realizado na segunda e na terça-feira. As pessoas vão precisar trazer documentação aqui, mas não vão precisar dormir aqui na CMTU porque a decisão vai ser feita por sorteio. Eu converso agora com o Álvaro do Nascimento, que é diretor de operações da CMTU. Álvaro, o ano passado muita gente veio para cá para se cadastrar, acabou dormindo na fila para garantir uma vaga. Dessa vez não tem isso, né? Não, não. O cadastramento é tranquilo. Como você disse, dia 31 na segunda, dia 1 de novembro na terça. Então fica aqui aberto das 8 às 17 para fazer esse credenciamento. Será dado um número para cada pessoa cadastrada. E no dia 3, às 9 da manhã, será feito o sorteio aqui com a presença dos respectivos aqui, onde será sorteado aqui o local aqui. Por exemplo, sorteio o seu número, você tem o direito de escolher ali o espaço que lhe convém. O espaço, ele não vai ficar na Higienópolis por conta do trânsito. Como é que vai ser a distribuição? Qual é o tamanho para os quiosques? A princípio, o espaço começa ali na rua Joaquim de Matos Parreto, próxima à cabine telefônica ali, até a sua extensão na passarela, que vai ter esse ano ali uma passarela para você acessar a árvore de Natal. Então, por enquanto, até a passarela. Depois, caso o edital prevê, se tiver mais pessoas querendo, pode ser esticado ali mais algumas quiosques ali na frente, mais algumas vagas ali para a colocação de barracas. Agora, qual que é a taxa para a pessoa que vai se cadastrar? De acordo com o Código Tributário, a taxa ficou em R$ 527,30. Isso gira em torno, mais ou menos, nós vamos ficar ali com a liberação do dia 10 de novembro até o dia 7 de janeiro de 2023. Dá menos de R$ 10,00 por dia se você pensar em ficar regularizado de forma tranquila ali, sem ter problemas ali. Qual o tipo de comércio que vai ser permitido? Além do gênero alimentício, você pode vender ali brinquedos, algum souvenir, alguma coisa assim. Lembrando que bebida alcoólica e tabaco não será comercializado. Decoração, inclusive, que já começou, vai ter iluminação, inclusive, ali nos pedalinhos. Isso. O representante da empresa nos repassou que vai colocar alguns LEDs ali nos pedalinhos, deixar para o momento bem assim propício ali, que é o Natal, um momento, uma data comemorativa, deixar um ambiente bem agradável. E lembrando do Londra e Natal do ano passado, que teve uma movimentação muito grande, comerciante que tiver uma barraca ali vai poder vender bastante. A expectativa é essa, justamente porque o movimento no ano passado foi grande e nesse ano deve ser maior. Com certeza. E a gente espera isso. Então, pensando nesses pontos, tirar o pessoal ali da Avenida Genópolis, onde o fluxo fica perigoso, trazer ele um pouquinho para Joaquim de Matos Barreto, a rua no período da tarde vai ser ali toda fechada, para ter comodidade para as pessoas circularem, acessarem a árvore. Então, a gente espera que esse volume de pessoas aumentem assim. E ainda mais que tem a questão do pedalinho esse ano ali também, que vai chamar mais atenção. Ok. Muito obrigado ao Álvaro do Nascimento, diretor de operações da CMTU. Então, não precisa tumultuar, não precisa dormir aqui na CMTU. Segunda e terça-feira, horário comercial para fazer o cadastramento. E aí o sorteio, vai ser feito um sorteio para definir quem serão então as pessoas que terão direito ao quiosque ali e qual o quiosque em que elas irão ficar. Tudo isso por sorteio. Cid. Cid.